Nossa Senhora! Uh! Ela tem um... Opa! E rapaziada? Tranquilos? Hora de pico-school? Bom dia, classe! Vamos analisar aqui? Nossa, mano, que pico feio! Isso aqui é a Cassandra? Bora lá, galera! Bora conferir! Mas antes não esquece, hein! Se você curte os jogos da Ningground, Jogos de Terror e de São Zoeira Escreve no meu canal, mano! Seu lugar é aqui! Sem mais nenhuma lação, vamos pra gameplay! É, galera! Sua aula é assim, né? O pessoal fala... Hoje eu vou ensinar a você sobre maçãs e bananas! Maçãs são frutas vermelhas e são muito gostosas! Quem aqui já comeu uma maçãzita? Olha o pico bonitinho, mano! Falando que comeu... Isso é muito bom, pico! E ninguém... Quê? Chega dessa merda! É... Eu quero ouvir música gótica... Na minha vida inteira! E nunca mais falar sobre maçãs! O sistema de educação na América é uma merda! É... Morra o sistema! Alguma coisa assim! Edifascismo... Nossa Senhora! Ela tá falando coisa de... Que porra é essa, moleque? Meu Deus! Matou todo mundo! Do nada! Do nada! O que eu faço? O que eu faço aqui, Jesus? Alguma coisa está... Vou tentar ir pelo corredor! Beleza, beleza! Vamos, vamos! Aqui, aqui, vamos pro oeste! Mano, ela tá matando... Peguei o extintor! Não, 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 não! Entrei! Deu merda! Você é uma droga de um bastardo, pico! Mas agora você vai ver! Você conhece o Alucard? Ele é um cara que estuda telecinese! Ele vai dar um jeito em você! Logo você ser preocupado tentando ser popular... Agora você vai pagar! Não entendi o que ele falou! Observe! Que isso, meu Deus! Apanhei! Não sei nem como é que eu luto com ele! Calma aí, filho! Que jogo doentio, mano! O bichinho tá ali fazendo alguma coisa! Acho que eu tenho que pegar alguma arma, mano! Vou voltar aqui, ó! Sala do monitor... Ah! Tem uma bosta! Mano, esse jogo é muito errado! Olha o pico boladão! Revoltado! Parabéns, filho! Como é que eu mato ele? Como é que eu mato ele? Ah, toma! Toma, trouxa! Toma, otário! Toma, otário! Toma, otário! Toma, otário! Vou morrer, vou morrer pra ele! Toma, otário! Tá chamando o urubu de meu louro, não? Toma! Cadeira! Vai! Vai todo mundo... Morre! Morra! Eu vou morrer! Vou morrer, vou morrer, vou morrer! Aff! Mano, que jogo louco, mano! Tá tentando é cinese, mano! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Cadeira! Ser humano! Não, eu não consigo atirar ali! Eu não consigo atirar ali! Por favor, me deixe em paz! Agora tu quer ficar em paz? É, pegue minha chave da escola e vá embora! Ah, mano, na boa! Tu tá fechado com essa mulher? Que eu nem saber, fica! Que eu nem saber! Que eu nem saber! Que eu nem saber! Morra! Mano, isso é muito errado, mano! Minha vida lascada! Bora, bora! A salada mudou! Já peguei já! Esse cocôzinho aqui não me cura, não? Não! Ei, Pico! Parece que a Cassandra tem um crush em você! Por isso que eu prefiro você morto! É uma pena que ela também não tem um crush, por mim! Até quer responder! Por favor, me poupe e coma meu pintinho! Vou tentar desenrolar, né? Por favor, cara! Me deixe vivo! Se eu não sobreviver, não vai ter ninguém pra contar o que aconteceu aqui! Eu juro pra você que vou fazer um sensacionalismo irado! Um simassaque que aconteceu aqui hoje! Você tem... Você tem um... É, você tem razão! Eu vou perguntar para os outros! Hã? O cara matou, filho! Ah! Vou tomar tiro de novo! Ah! Tá! Entendi, entendi! Nossa Senhora! Que isso, que isso, que isso, que isso? Nossa! Erva Medicinal! Jesus Cristo! Abre aqui! O governo masculino vai ser alguma coisa? Dai, morra! Mano, não sabia que era Cassandra, não! Eu vou transformar o seu pinto em um coquetel de salsicha? Epa! Apenas um mestre ninja pode dominar essa arma! Espero que você esteja pronto para morrer! Você não pode acertar e nem matar o que você não consegue enxergar! Epa! Toma, pera, pera, pera! Nossa, difícil, hein? Difícil, hein? Ô! Calma, calma! Ele tá me cortando! Foi, foi, foi! Faleceu! Que isso, que isso, que isso, que isso! Leitura! Que seja, mano! Olha! Olha o nível disso, mano! Por favor! O sangue, a violência, a tensão! Olha a nenê, mano! Eu não quero mais viver mais nenhum minuto com isso! Por favor, acabe com a minha vida! E me poupa dessa ansiedade! Ah, não faz isso não, nenê! Não faz isso não, nenê! Tchau! Apaguei o fogo! Não, nenê! Não, nenê! Que loucura, mano! Que loucura, mano! Essa porta é trancada! Preciso da chave da professora! Para entrar aqui! Não sei se a professora morta tem, tem uma! Eu vou lá checar! E a polícia chegando! A polícia chegando! Poxa aí a chave! Show! Vamos acabar com a raça dessa... Da Cassandra? Que isso, mano? Que jogo doentinho é esse? Nada mal, Pico! Você chegou atrasado, Pico! O tempo do rock gótico chegou! Você quer fazer parte do nosso grupo? Você pode ser inconformado, assim como a gente! Mas não! Você vai ter que expressar a sua individualidade da maneira que você se arruma! Nós estamos cansados da maneira que as pessoas falam como a gente se veste! Vingança é para a gente! A sociedade é uma droga! Porém, você não precisa matar todos os seus amigos de escola por causa disso! Tente fazer músicas ou alguma coisa do tipo! Melhor ainda, crie um site que você possa matar ícones pops! De qualquer forma, isso não importa! Você falhou no teste da vida! E eu vou levar todos vocês se eu precisar! Você acha que eu preciso deles para te matar? Para ser honesta! Eu não me importo uma merda com a sociedade ridícula! Eu tenho outros planos para esse mundo! Nossa Senhora! Ela tem um pinto! Que isso, hein? Matete! Era um pinto dela! Que loucura, mano! Que loucura, mano! Ah, morri! Que doentíssimo! Vamos! Ai, tomei! Vou morrer! Calma, calma, calma! Ela tem muita vida! Ai! Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer! Que doentíssimo de jogo! Desculpa a Deus por jogar isso! Desculpa! Que doentíssimo... Tira aqui Mano, tem que tirar no Ai, vou morrer Eu já entendi, já Nossa, 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 nossa Tira aqui no Mano, que Horrível Vamos, 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 vamos Acaba com ela Acabei, 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 acabei Nossa senhora Seis meses depois Boas notícias, Pico Olha isso, mano Nós achamos um novo estudante Para repor Nos mortos Isso não é ótimo? Nós estamos viajando com ônibus Vindo do gueto Agora nós vamos ter a oportunidade Que a gente merece Diga, diga oi Para os seus novos colegas de classe Que isso, meu Deus Que isso, meu Deus Cara, que coisa que eu joguei agora, cara Mano O nível de doentice Deus, desculpa, Deus Eu vou ter que censurar muito isso Para postar Muito Acho que foi isso, galera Fica o school Para vocês Pediram tanto Já ficamos por aqui, beleza? Até a próxima, rapaziada E valeu Fui Uuuh